Aê filha da puta, bota o capacete aí ó que o brabo chegou, pediu montagem Aí o Pedrizinho, do jeito que a favela gosta, caralho E vem para a vani da 17, o predileto dela Toma seu presente, toma, toma seu presente Toma seu presente, toma, toma seu presente Brulha na minha cueca, posiciona e toma, 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 toma Vai mulher putona toma, vai mulher putona toma Posiciona e toma, baby Vai mulher putona toma, vai mulher putona toma Toma sua presente, toma, vai mulher putona toma Senta no meu, senta no meu, senta no dele, senta no dele, senta no meu Ela senta pra todo mundo e não lembra quem te comeu Presente besterioso que eu trouxe pra sua dofia, vai Toma seu presente, toma, toma seu presente Toma seu presente, toma, toma seu presente Toma seu presente, toma, toma seu presente Presente besterioso que eu trouxe pra sua dofia, vai Toma seu presente, toma, toma seu presente Presente besterioso que eu trouxe pra sua dofia, vai Presente besterioso que eu trouxe pra sua dofia, vai Vai, vai, toma, 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 toma Obrigado.